Olá! Sabia que os anjos existem e querem muito nos ajudar? E que existem certos princípios espirituais, quando colocamos em prática, aumentam a possibilidade dos anjos poderem nos ajudar a nós, aos nossos familiares e ajudar o planeta. Vou estar a falar sobre estes princípios dia 9 de setembro, às 15h, no auditório da Feira Alternativa de Lisboa. O meu nome é Isabel Lopes e há mais de 30 anos que sou testemunha dos milagres dos anjos na minha vida e na vida de outras pessoas. Escrevi um livro sobre os anjos, que se chama Na Presença dos Arcanjos, e compilei um muito especial que está na 8ª edição, que chama-se Chaves para o Seu Progresso Espiritual e que fala, entre outros temas, também sobre os anjos. E estou neste momento a divulgar um livro sobre os sete arcanjos, os anjos da chama violeta, os anjos do sucesso, que se chama-se Converso com os Anjos, que é da Ascensão Edições. Se gostar de saber como trazer milagres também para a sua vida, encontramos dia 9. Até lá! Tchau! 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 Tchau!